Dois olhos, aqui é quatro pernas, aqui é como se fosse uma cuna, aqui é metade de uma árvore, e aqui também, e aqui é para segurar na mesa e jogar para a família. Para ficar em pé. Ele tem uma cauda, afinal. Por favor. Essa é a boca dele, tem tanto identidade. Mas faz sentido a tua explicação. O que é, Luís? Agora já não faz sentido porque os pés estão juntos. Sim. Portanto, ela está abrindo aqui, e aqui está abrindo. O que mais? Aqui é o bigode. Ah, o bigode, ok. Aqui é o nariz. Aqui é o nariz. Depois aqui, é o olho. Aqui é outro olho. Aqui são mãos juntas, e aqui os pés juntos. E depois do lado, aqui ele está sentado. Não mate. Ah, que ótimo. Eu tenho cheque, mas eu matei. Por favor.